O residencial IP Amarelo, entregue há cerca de 4 anos, tem mais de 1.400 casas. Na época que ele foi entregue, eram as 1.400 unidades populares. Mas alguns terrenos habitacionais já foram vendidos e assim a população do bairro aumentou. Nós estamos aqui na última rua, exatamente na quadra 43. E agora nós vamos mostrar qual é o percurso, ou quanto de percurso as pessoas têm que seguir até encontrar a unidade básica de saúde mais próxima. Nós zeramos o marcador de quilometragem do nosso carro e vamos mostrar para vocês o percurso que o morador do IP Amarelo, principalmente aqui, na última rua, tem que fazer até chegar à unidade básica de saúde do Jardim Guaçoano. Vem com a gente! Eu desci do carro para mostrar para vocês que um atalho que era bastante utilizado pelos moradores deixou de ser útil justamente porque aquele trecho da Avenida Líbio Caveanha, que foi inaugurado no início de dezembro do ano passado, está interditado ainda para a recuperação da passagem sobre o Código dos IPs. Mesmo assim, muitos moradores fazem esse caminho aqui a pé, para acessar ali, o Jardim Guaçoano, que é onde fica a unidade básica de saúde. Sem o atalho que, na verdade, é uma rua de servidão, os moradores têm que contornar esse trecho da Avenida Líbio Caveanha e seguir contornando todo o bairro até o final dessa avenida que margeia a mata, saindo do IP Amarelo e acionando outros bairros. Confere aí! No marcador de quilometragem, foram ao todo mais de 6 quilômetros, 6.300 metros. Esta distância e a dificuldade de acesso para os usuários do IP Amarelo para chegarem aqui na Unidade de Saúde da Família, no Guaçoano, tem gerado muitas reclamações. Ah, é muito ruim, muito longe, porque toda vez que a gente tem que ir, tem que pegar dois ônibus. Muitas pessoas aqui não têm condição, meu pai doente também, é muito fora de mão. E toda vez que vai lá, não tem médico, então tem que ir e voltar. Às vezes a gente perde muita caminhada e é muito difícil para a gente. Você já chegou a ir a pé lá na UBS do Guaçoano? Já. Já cheguei, porque ônibus não tem condição. Ou pega o IP Amarelo que desce ali na próxima entrada e vai a pé. Muitas vezes. E é difícil. E para vocês aqui na casa é uma necessidade, porque seu pai tem problema de saúde, né? Isso, para mim seria bom, porque é muito longe e ele também não tem condição de ficar andando muito. E seria bem melhor aqui. E pega o remédio lá também. Tem que buscar remédio ainda sempre? Isso, toda vez meu pai tem que pegar remédio lá. Aí quando eu não posso ir ou meu irmão, ele tem que ir. É uma caminhada e tanto? É, muito, muito longe. É uma necessidade urgente aqui do bairro? Muito. É uma coisa que deveria ter feito primeiro aqui no bairro. A reclamação é antiga, desde a implantação do bairro. Mas chegou agora ao vereador Amaraí Pezão, que se comprometeu em buscar recursos junto a deputados para ajudar a prefeitura a construir e manter uma unidade básica de saúde no bairro. Essa população sai daqui e é atendida no Jardim Guaçuano. É muito longe até, inclusive, a passagem de um bairro para o outro, ele está bem... Interjetado. Interjetado, né? Então, assim, está difícil. Mas eu creio que, junto a gente tendo um intermediador da população, junto com o Executivo, que ele consiga emendas para a gente ser construído essa UBS. Mas não construir um prédio, né? Fazer isso de uma forma que o equipamento atende a população das suas necessidades, né? Aqui tem que ser uma UBS. Tem que ser uma UBS por causa da quantidade de morador que tem aqui. E a distância também, né? A distância do centro, a distância do posto de saúde. Eu acho que tem que ser uma completa mesmo, que atenda as necessidades dessa população, que é grande, viu? Eu estive andando aqui para o bairro, falando com os moradores. E isso é a retificação desde anos da administração passada. Compromisso com essa população de trazer essa UBS, né? Junto com o prefeito, junto aí com a Secretaria de Saúde e também com os parlamentares, que possam ajudar nós com as emendas para poder esse sonho se realizar aqui no IP Amarelo. 18 horas e 38 minutos, ainda complementando, o vereador Pezão disse que nos próximos dias estará visitando todas as ruas do bairro, colhendo assinaturas para um abaixo-assinado que ele pretende levar à Assembleia Legislativa para todos os deputados em busca de recursos para a construção da unidade de saúde no IP Amarelo. A gente perguntou para a Prefeitura de Mojiguassu se já há previsão orçamentária, se já há recursos para a construção de uma unidade de saúde no IP Amarelo. Durante a campanha eleitoral, vários vereadores, vários candidatos até colocaram que já haviam disponibilizado verbas através do orçamento impositivo, mas até o início dessa edição ainda não recebemos resposta, mas assim que recebemos a gente atualiza aqui ao vivo no Tá Na Hora e também atualiza na postagem da matéria On Demand. Let's gore la face here. höher.